Os seis detidos pelo assassinato de um candidato à presidência do Equador, eles são colombianos. A informação foi divulgada ainda ontem. Vamos ver. Os seis detidos pelo assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Villasencio, são colombianos, assim como um suposto agressor que morreu na noite de quarta-feira após uma troca de tiros com as forças de segurança. A informação foi divulgada pela polícia nesta quinta-feira. Mais cedo, o ministro do Interior, Juan Zapata, havia informado à imprensa que os detidos eram estrangeiros, sem entrar em detalhes. O ministro também disse que os presos pertencem a grupos de crime organizado, sem mencionar nenhuma das quadrilhas com ligações com o tráfico de drogas que operam no país. Villasencio, segundo colocado nas intenções de voto para as eleições gerais antecipadas de 20 de agosto, foi morto a tiros na noite de quarta-feira, em Quito, ao fim de um comício. O presidente Guilhermo Lasso declarou estado de exceção de 60 dias em todo o Equador para mobilizar as forças armadas e garantir o processo eleitoral. O presidente também ordenou três dias de luto nacional pelo assassinato de Villasencio, um ex-jornalista e ex-deputado de 59 anos que tentava chegar pela primeira vez à presidência. Você viu que a polícia trabalhou e trabalhou rápido para elucidar esse crime.